Música Olá, muito bom dia! Bom dia! No nosso programa de hoje teremos culinária, saúde, dicas de jardinagem e muitas fofocas. E falando em fofoca, hoje tem uma bomba da cantora Amy Annhouse e muito mais sobre os famosos. Eu já quero a sua participação no WhatsApp, o 9373-6013. Mente para cá sua crítica, sugestão, opinião de reportagem. Lembrando que daqui a pouco tem o Fuxico TV, tem uma bomba no programa da Xuxa, uma polêmica sobre Lucas Lucco e também uma notícia impressionante da Amy Annhouse. É, está bombando mesmo hoje, hein? Bom, nessa época de calor é sempre bom algo para se refrescar e ficar bem com a saúde. Com isso, uma dica bem legal de um suco bem saudável para você. Hoje na Dica de Culinária, irei apresentar a vocês a receita do suco detox, assim conhecido como suco verde. O suco verde ajuda na digestão dos alimentos, assim como também no processo de emagrecimento. Então, vamos lá! Os condimentos são o maracujá. O maracujá, ele é rico em vitamina C e age também como antioxidante. A couve é um dos principais ingredientes, pois ela age como anti-inflamatório e antioxidante, assim como também ajuda na digestão de alimentos. O gengibre acelera o metabolismo, com isso ajuda no processo de emagrecimento. A hortelã, ela age também como antioxidante e também como calmante. E por fim, o suco de limão. Então, vamos lá! A Hortelã, ela age também como antioxidante. A Hortelã, ela age também como antioxidante. Como vocês podem ver, o suco está pronto. E minha dica pra vocês é que, após o preparo do suco, você tem que digeri-lo imediatamente, pra poder suprir todos os nutrientes que ele propõe. Então por hoje é só, gente. Até a próxima! Ótima dica mesmo, hein? Bom, o ovo chico mesmo tá imperdível. Fique ligadinho pra não perder nenhuma fofoca. Eu e a repórter Solenéia fomos a um viveiro, conhecer um pouco sobre as plantas e mostrar pra você daí de casa como cuidar delas nessa época de calor. Olha só que viveiro maravilhoso! É o viveiro São Gabriel, que fica aqui na Vieira Caúla. Gente, tem de tudo aqui pro seu jardim. São plantas, flores e também decorações para sua casa. E pra falar um pouco sobre todas as dicas, vamos falar com o proprietário. E pra começar, vamos falar sobre plantas de ambiente interno. Seu Francisco, eu gostaria de saber o que é preciso observar e qual tipo de planta é possível cultivar dentro de um ambiente interno. Para o ambiente interno, você tem que observar plantas que se adequam aqui à nossa temperatura, embora faça um ambiente interno. Exigência de luminosidade e exigência de umidade no ar. Então, esses três itens são importantes para cultivar plantas de ambiente interno. E nessa época do ano, assim, bem quente aqui no nosso clima, na nossa região, quais são as plantas que se adequam melhor ao nosso clima? É, plantas de clima tropical, plantas realmente, para cultivar seu aberto, são plantas que, posso dizer, plantas da região norte, né? A gente consegue outras plantas, através de matação, elas vão se acomodando e não saem, né? Mas as plantas que mais desenvolvem aqui são as plantas específicas da região Amazônia, que são um estado meio trópico, né? Então, são as primaveras, a burgundia, uma planta brasileira, muito bonita, visualiza, muito bem nessa época. As muçoeira, que é uma planta da região Amazônia, né? A sequestória, a rosa do deserto, palmeiras, desde que tenha água. Nesse período, as plantas se desolam muito bem, desde que tenha água. Depois dessa dica, você já sabe cuidar direitinho do seu jardim. Agradecer ao seu Francisco, proprietário do viveiro, que recebeu muito bem a nossa equipe. Bom, estamos passando por um período de seca e, com isso, aumenta as queimadas. E você precisa ficar em dia com a sua saúde e o seu corpo. Sendo assim, vamos ver a matéria da Ana Paula, sobre corpo perfeito e saúde, que é essencial esses dias. Quer praticar exercícios, mas não sabe onde? Vamos descobrir qual a melhor opção. Existem vantagens e desvantagens nas duas modalidades. Em alguns casos, correr ao ar livre pode não ser tão seguro e saudável quanto a gente pensa, como correr numa avenida engarrafada ou poluída. Ao ar livre, como em parques tranquilos e arborizados, além de ajudar a relaxar, você pode alternar lugares diferentes todos os dias. E, dependendo do lugar escolhido, pode respirar um ar puro e limpo. Já a professora de educação física Lilian Weckham afirma que a grande vantagem da academia é que ela disponibiliza um professor para monitorar os exercícios. Então, independente se estiver chovendo ou fazendo sol, você pode fazer esses exercícios tranquilamente, num ambiente climatizado, além de contar com a ajuda de um especialista, né? Para te auxiliar nos exercícios, você pode fazer corretamente. Não existe lugar ideal para se praticar exercícios físicos, porque tudo vai depender da personalidade de cada um. E a escolha do lugar não vai interferir no resultado final. Chegou a hora mais esperada. O Fuxico TV está no ar. E para começar o Fuxico de hoje, vamos falar da Globo com relação à Xuxa. Por quê? Porque a Globo proibiu os artistas da casa a irem ao programa da Xuxa na Record. Cláudia Leite, Lucas Lucco, Gustavo Lima e Daniel. Esses são alguns dos artistas que foram proibidos pela Globo para não participar no programa da Xuxa. E também, esses artistas são da gravadora Som Livre, que também pertence à Globo. E o curioso, Daniel, é porque só no programa da Xuxa, no programa da Sabrina, Legendários, Domingo Show, eles podem ir. Só não pode ir no programa da Xuxa. Além de cantor, é ator. Lucas Lucco estreou agora na Nova Malhação e está fazendo tumulto pela internet. Saiu uma foto dele sem camisa, mostrando sua boa forma física e dividindo opiniões em relação à sua atuação. Na coletiva de imprensa da novela, ele garantiu que vai haver cenas de beijo, mas que não deixou escapar algumas palavrinhas. Como ele disse na coletiva de imprensa bem assim, abre aspas, Ainda não gravei nada de beijo e estou na expectativa. Não sei se vou colocar a língua, mas de língua é mais legal, diz Lucas Lucco. Bomba! Moisés Macedo, filho de Edi Macedo, pastor e líder da Igreja Universal, revelou sua homossexualidade nas redes sociais nesta segunda-feira. E o jovem mora em Manhattan, Nova York, vivendo sua vida modesta e sem nenhuma preocupação contra sua orientação sexual. De acordo com os vizinhos, não é novidade alguma ele ser homossexual. Há um tempo desse, ele participou de uma polêmica absurda, onde ele apareceu se masturbando, jogou a Bíblia para cima e mostrou o dedo do meio para o público. O pastor Edi Macedo não se pronunciou sobre o assunto. E essa notícia é do site ofuchicogospel.com. Em uma entrevista, Mitch Winehouse, pai de Amy Winehouse, revelou uma notícia impressionante sobre sua filha. Segundo o pai da cantora, ela morreu grávida. Ela morreu no dia 23 de julho de 2011. E ela estava namorando e prestes a se casar. Então, a possibilidade é que ela esteja grávida mesmo. Quer dizer, estava grávida. E o nosso programa vai ficando por aqui. Tenha um ótimo dia. Ótimo dia a todos. Obrigado pela audiência. Tchau, gente. Tchau. O dia do bem está chegando. Vai ser dia 19 de setembro aqui no Pátio do SGC. Vem fazer parte desse ato de solidariedade. Tchau. 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 Tchau.